Porque, cara, eu não sei, provavelmente muita gente aqui trabalha com CLT, trabalha em usina. E eu não sei vocês, pessoal, mas você viver ao lado de um chefe tóxico, um chefe que não te valoriza, um chefe que todo dia é o seu... É uma tristeza você ter que ir pra ser subordinado a uma pessoa que te trata mal, cara. Você tá ali pra crescer, pra gerar dinheiro pra empresa, você vai ganhar um valor fixo, você não é recompensado pelo seu esforço e ainda assim você é se tratado mal. Então, assim, cara, teve uma situação bizarra lá no... Posso contar? Pode contar. Então, essa foi uma das que mais me marcou, porque, assim, a liberdade que a gente tem de tempo no digital não compara com o físico, né? Então, eu tinha uma vida muito privada, muito restrita. Então, eu lembro de uma vez que uma pessoa muito próxima, a minha tia, ela é avó do meu primo, na verdade, é como se fosse uma tia-avó, e ele é um cara que esteve comigo nesse falecimento do meu avô. Ele esteve ao meu lado, me acompanhou, então é uma pessoa muito importante na minha vida, que eu amo muito. E ele esteve lá do meu lado, ele me deu força. E aí, eu já tinha três meses de usina, tava mostrando um trabalho bom, nunca tinha chegado cinco minutos atrasado, eu chegava sempre dez minutos antes. Ficava mais se precisasse, fazia o que precisasse pra aquele lugar, cara, porque eu queria crescer, eu precisava de dinheiro, lembra que eu falei, né? Eu precisava virar porque eu não tinha mais meu pilar financeiro. Então, eu acordei de manhã com a notícia que a vó dele tinha falecido, ela também era tipo uma mãe pra ele, um pilar na vida dele, e eu nem pensei duas vezes, eu fui. Eu fui, no caminho eu já comecei a mandar mensagem pra ele ligar, ele não me atendia, e aí eu vi que ele visualizou a mensagem. Ele visualizou essa mensagem, ele não me deu um meus pêsames, ele não me deu uma mensagem de esperança, de nada pra me confortar, e quando eu voltei foi uma semana ele pesada, sem ele olhar pra mim, com ele me tratando mal. Então, isso aí foi mais um combustível que eu tive pra sair daquele lugar. Eu era tratado mal, eu era humilhado, eu não era valorizado, eu tinha essa restrição de tempo de liberdade. Cara, uma pessoa querida na sua vida faleceu, você não pode ir ver? Você vai ser tratado mal depois? Você tem longe com uma coisa desse, cara? Não, pau no cu, desgraçado esse cara aí. Horrível, mano. Então, eu vivi momentos depressivos ali. E o principal também, Mike, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, e eu tava ali porque, na minha cabeça, aquilo ali me traz a prosperidade financeira. Eu quero viajar pra todo lugar do mundo. Eu já perdi aquela crença militante que o dinheiro é mal. Na verdade, eu acho que ele serve pra potencializar ações, pra trazer a realização de sonhos, pra trazer experiências novas de vida. Então, eu queria isso. Eu queria viver o máximo da minha vida. Eu sei, eu tenho a certeza hoje disso que eu passo pras pessoas que estão ao meu redor. Que elas merecem o melhor da vida. Elas merecem ir pros melhores lugares. Elas merecem vestir as melhores roupas, comer as melhores coisas. E ali, quando eu olhava pro presidente da empresa, que tinha 30 anos de empresa, e tinha chegado no auge da empresa, eu olhava pro carro dele e falava, não, cara. Isso aqui tá muito abaixo do que eu quero pra mim. O presidente da empresa. Já tinha 30 anos de empresa. Então, eu sabia que lá eu não ia conquistar os meus sonhos. Depois de 30 anos, se eu ralasse muito e desse sorte, 1 em 100, e eles mudassem a concepção que eles tinham de mim, que eu não sabia como, eu poderia chegar, assim, 30% do que eu conquistei no marketing digital em um ano e meio. Essa é a percepção que eu tive vendo os fatos. Vendo os números das pessoas que trabalhavam naquele lugar.